No Rio de Janeiro, durante fórum que reuniu economistas, empresários e intelectuais, o ministro do Planejamento, Romero Juca, falou sobre as estratégias do governo para a retomada do crescimento econômico. Juca ainda confirmou o nome da nova presidente do BNDES, a economista Maria Silvia Bastos. O ministro Romero Juca apresentou os princípios do governo para a retomada do crescimento econômico. De acordo com o Juca, a confiança dos setores econômicos e a segurança jurídica são essenciais para tornar a economia brasileira mais previsível. Primeiro, falar a verdade. O governo tem que ter palavra. O que o governo falar tem que acontecer. Se não vai acontecer, o governo não deve falar. Nós estamos, por exemplo, até o final da semana, definindo a nova meta do déficit, porque é algo que tem que ser colocado de forma extremamente verdadeira. Então nós vamos colocar os déficits, os indicadores econômicos, as providências que o governo vai tomar, o tipo de sinalização para o futuro. Isso é credibilidade. É importante que quando o governo fale, as pessoas acreditem, os agentes econômicos tenham certeza de que aquilo vai acontecer. O ministro também falou sobre o corte de ministérios. A previsão é de acabar com cerca de 4 mil cargos comissionados até o fim do ano. Já a definição da nova meta fiscal a ser aprovada pelo Congresso vai nortear as ações para estimular a economia. A primeira questão que nós estamos deparando é como definir verdadeiramente uma previsão. É claro que é um espaço, é um centro da meta. Ele pode ser mais ou pode ser menos. Nós vamos trabalhar para ser menos. Mas os dados têm que ser verdadeiros e realistas. A partir daí, nós vamos discutir política de melhoria da questão industrial, política de concessões e parcerias públicas e privadas, política de fortalecimento das infraestruturas brasileiras. O ministro Romero Juca aproveitou para confirmar o nome de Maria Silva Bastos Marques para o cargo de presidente do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. O BNDES está agora vinculado ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Antes, o banco estava ligado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Maria Silvia Bastos Marques é graduada em Administração Pública, com doutorado em Ciências Econômicas pela Fundação Getúlio Vargas. Já foi presidente da Companhia Siderúrgica Nacional, secretária de Finanças da Prefeitura do Rio de Janeiro e diretora do próprio BNDES. É um nome experiente, preparado, uma técnica, um profissional de alto nível. E eu espero uma integração com a nova proposta, que é uma proposta de fazer um investimento maior no país. Temos a condição de financiarmos também médias e pequenas empresas, ou seja, que o BNDES possa efetivamente permear um processo de desenvolvimento mais igualitário e mais equânico. Obrigado. Obrigado.